Música Meu destino faço, eu traço passo a passo Sou um rascunho, pelo jeito a mão premia Pelo jeito pretendia, passar a rir no outro dia Hoje estou fã, hoje estou tão cheio de Deus Sou um rascunho, procurando o caminho Música Fica pronto o dia, ser uma obra-prima Que não fede nem cheira Não pode nem sair de cima, fica pra outra hora Ser um cara importante Se importa, não importa Não dá nada, ser irrelevante Eu sou um rascunho, risco na mesa do andar Carnaval sem samba, outra praia mesmo mar Sou um rascunho, um torneio de celular Sem sinal na área, sem chances de chegar E fica pronto o dia, uma final feliz Uma razão pra desespero O ouço que o silêncio diz Não tem roteiro certo, espere o transvinário Tampouco espere a amiga, que o meu grito se calhe Fica pronto o dia, ser uma obra-prima Que não fede nem cheira Não pode nem sair de cima, fica pra outra hora Ser um cara importante Se o que importa, não se importa Tchau, vamos adiante Tchau, eu vou saltar Tchau, eu vou saltar Tchau, eu vou saltar